Mamãe, o papai sempre serve ser. Sou ser. Aaaaaaah! E aí, pessoal que assiste no canal? Como é que estão? Hoje é o grande dia do canal, né? Que tá grávida. Hoje é o grande dia do que tá revendo a sal da minha irmã. Então bora lá. Por enquanto a gente tá aqui num churrasco, ó. Curtindo com a família. Vamos tomar um banhozinho de piscina. E depois vai começar a arrumação. Então bora com a gente. Já! Então bora aproveitar um pouquinho quanto isso. Bora! Entrou água e se surte... Ele tava cortando! Né? Galera, então já deixa o like nesse vídeo. E comenta aqui embaixo se você acha que é Sofia ou Gael. Ó, galera, já tá arrumando tudo aqui, ó. Tamo preparando a fumaça também que vai soltar. Tamina se arrumar agora, né? E o povo continua curtindo na piscina. Gente, eles são inimigos do fim. Inimigos do fim. Naquela tá vindo. Não, eles são nem um sol, usando esse um calor. Quem que não quer ficar na piscina? Mas a gente tem que se arrumar. Já tá aí de volta. Bora! Dois mil anos depois. Mamãe, o papai sempre, sempre, sempre ser. Eu sou você. Aaaaaaah! Parabéns, você está perdoando aí, Vitor. Vai vir o irmãozinho para brincar com você, Vitor, o irmãozinho. Está feliz? Você queria que fosse menina, mas o irmãozinho vai brincar com você, Vitor. Ih, vai ter que fazer outra agora, Ana. E agora? Vamos ter que fazer outra. Você quer menino? Ué, mas então é menino, por que você está zangado? Você falou que estava zangado porque queria outro. Você quer Gael, então? Eu falei, Gael pode te defender na escola. O menino vai ser menor que ele vai defender, ele como? Essa menina está na lua, né? Olha os videntes, gente. Ela sonhou que era menino, ele sonhou. E eu sonhei um dia antes de saber, uma noite antes. Os próprios videntes. É. Agora vão sonhar os números da Mega Sena também, por favor? Quem quer, essa sorte eu não tenho, não. E agora é a hora da comelança, né? Já comemos salgadinho, agora vamos jantar. Depois tem doce, mais bolo ainda. É muita fartura, né? Pô, é muita comida. Eu digo fácil, diz o quê? Dura! Porque as crianças simplesmente estavam na piscina, uma hora a dez, o negócio já está acabando. Bolsa, que era doce. Agora é esperar dois mesezinho, né? Para bebê nascer, já. Pois não, três. Você quer entrar no sétimo? Entrei no sétimo. Sétimo, oitavo, o nono. Dois meses, não? É, mas se você for contar, na real, é praticamente dez meses, né? Quarenta semanas. Ah, eu não entendo nada do negócio de semanas, quanta semana, não entendo nada disso. Nove meses vai ter acabado. Eu vou estar entrando no décimo. Se passar de quarenta semanas igual o Vitor passou, aí que vai piorar ainda. E, gente, se passar igual o Vitor passou, vai nascer na semana do meu aniversário. Isso não no dia, né? Nossa, imagina, que top. Que eu faço dia 21 e o bebê está previsto para o dia 13, mas o Vitor ficou duas semanas a mais. Você pode ficar pelo menos uma, vai nascer no dia mesmo. Aí, imagina, aí já pega e já faz vários aniversários de um dia só, já mata dois com ele numa caixa dada só. Dois presentes, né, Léo? É, dois presentes. Não, um para dividir. E aí, gostou do chá? O que você achou, gente? Está muito lindo, né? E as crianças não param de pular na piscina. Eu queria fazer um agradecimentozinho, mas eu fiquei com vergonha de chorar mais do que eu já estava chorando e minha maquiagem ir para o Brejo mais. Gente, vocês têm que entender, quem tem uma amizade de um léu na vida, tem tudo. Cara, para com isso. Para com isso. Que bonitinho. Tá a galera dentro da piscina ali, ó. O tolete. Foi tu? Nem entrei, graças a Deus. Olha lá, Vitor está bebendo água de bosta. Que nojo, Vitor, está tomando água de bosta. Que nojo. Está bebendo toletinho. Está tomando água de tolete, você? Está tomando toletinho de bosta? Você é minha que cagou. E você bebeu. E você comeu a bosta. E você comeu a bosta. E você comeu a bosta. Obrigado.